Proxem, Proxem, Yaglan, Yaglan Balando de amor, balando de amor, balando de amor E eu tô cansado do amor nessa vadia Sei que com ela eu seria mais feliz Mas isso não vai acontecer Não vale nada Tinha cacheada, você é uma cilada Seu beijo marcou o meu pescoço Isso não tava nos meus planos A gente era só um lance Mas eu fui gostando e me apaixonou E parei pra pensar que tudo rolau é menos de um ano O seu sorriso atingiu meu coração Fiquei pressionado com o tamanho do seu bundão Mas a parte triste é que eu tô na sua mão Será que tudo isso aqui vai ser em vão? Eu tô cansado dessa tal de ilusão E eu tô cansado dessa tal de ilusão E eu tô cansado dessa tal de ilusão E eu tô cansado dessa tal de ilusão Eu tô cansado dessa tal de ilusão Chora, tô tentando Por favor, não chora só Ouvi eu cantando Ei, ei Mano, é todo dia aí Eu tô fazendo daifidro no meu quarto sozinho Chauri, você é tão linda e cê sabe disso Baby, eu nunca vou quebrar o seu coraçãozinho Eu vivo em silêncio por causa de ti Chauri, eu sei que tu não gosta de mim Fazendo esse plug eu tô pensando aqui Talvez eu esteja só me iludir Chora sem tu, eu vejo meu fim Chauri, eu não quero viver assim Baby, você sabe, depende de ti Segure seus braços tipo o Togepi Young, Lonnie E o Proxy Falando de amor Forgeid 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 Forgeid